E a transformação acontece Se beber mais um pouco Quem é pobre, fica rico Quem é feio, fica bonito Quem é timido, fica pra frente Quem nunca brigou, fica valente Os galadinho vai ficando enjoado Quem não dança, pega o rebolado Mulherada que bebe esse assanha Teus homens vão para lá na zona Deu ruim, perdeu pinga, deu ruim O trem é pão no começo Te vira do avesso, mas outro dia A ressaca é maldita, deu ruim Bebeu pinga, deu ruim O trem é pão no começo Te vira do avesso, mas outro dia A ressaca é maldita, cuidado com a pinha Aô, Marcelo Lima, companheiro Deu ruim pra nós Credo Aô, Alessandro, isso é bom, é só no começo É do canabial que vem essa marvada Você não imagina o que a danada faz Uma dose engana o cabo Deixa ele livre, leve e solto E a transformação acontece Se beber mais um pouco Quem é pobre, fica rico Quem é feio, fica bonito Quem é tímido, fica pra frente Quem nunca brigou, fica valente E os caladins vai ficando enjoado Quem não dança, pega o rebolado Mulherada que bebe esse assanha E os homilão para lá na zona Deu ruim Bebeu pinga, deu ruim O trem é pão no começo Te vira do avesso, mas outro dia A ressaca é maldita, deu ruim Bebeu pinga, deu ruim O trem é pão no começo Te vira do avesso, mas outro dia A ressaca é maldita, deu ruim Bebeu pinga, deu ruim E o trem é pão no começo Te vira do avesso, mas outro dia A ressaca é maldita, deu ruim Bebeu pinga, deu ruim E o trem é pão no começo Te vira do avesso, mas outro dia A ressaca é maldita, cuidado com a pinga Cuidado com a pinga É saca da porra, velho E o trem é pão no começo